Salve rapaziada do canal, beleza? Tá começando mais um videozão, mano E como de costume, vai logo deixando o seu like, se inscrevendo no canal se você não é inscrito Ativando as notificações pra receber todos os meus vídeos E me seguindo lá no Instagram, se você querer saber um pouco mais da minha vida, tá ligado? Se querer me ver como que eu sou, vai lá, me segue no Instagram, que é isso que tá aparecendo aí na tela E rapaziada, é o seguinte mano, deixa o like no vídeo Bora bater 40 likes nesse vídeo, tá ligado? Que se pá rapaziada, eu vou comprar outra moto, tá ligado? Outra moto não mano, é outra moto, que eu já tenho uma, tá ligado? Duas na verdade, eu vou tá comprando uma moto de trilha rapaziada, pra fazer trilha aqui, tá ligado? E hoje eu tô indo com a do parceiro Marcos, mano Essa aqui, tá ligado? Essa aqui é uma XTZ Tá bem braba demais rapaziada, então bora logo pra lá, certo? Sem enrolação A moto do parceiro Marcos corre demais, mano Essa aqui é a XTZ 250 Eu vou passar aqui rapaziada, vou fazer a retona aqui, certo? Vou passar aqui no posto, mano, tem que abastecer ela, não vou sem, né? Caso a gasolina acabe lá no meio da estrada, filho, vou ficar Vou ficar abandonado lá rapaziada Vou encher logo o tanque, certo? Que é 50 aqui ó E agora nós vamos lá né rapaziada Pega o cortão de giro dela, mano É louco, é levinha demais rapaziada Pega o grauzão Eita, caiu, mano Vamos tá lá fazendo aquela trilha braba de hoje, né rapaziada? Só não posso mostrar, mano, que aqui tem a PRF Então pega, a bichinha apoia, vô rapaziada Uma reduzida dela, mano É louco, filho Já deixa o aicão aí rapaziada Agora que bora Naquele pique, né rapaziada Vamos ter que ir naquele naipão logo rapidão, né filho Então rapaziada, quando tiver lá na trilha, certo? Eu volto com vocês, mano Porque senão vai... É muito chão daqui pra lá, rapaziada Volto com vocês assim quando eu chegar lá na trilha, mano Então rapaziada, já voltamos aqui, certo? Já estamos aqui, já no local da trilha, mano Tem outros lugares aí, rapaziada Só que eu já esqueci, tá ligado, o caminho, mano Faz tempo que eu não ando de... Faz tempo, mano Que eu não faço trilha, tá ligado? A gente tá pegando essa aqui, ó Fazendo essa trilha daqui Depois nós vamos pra de barro, mano Isso aqui é braba Olha, que eu faço trilha, viu rapaziada Já tá perto de escurecer, mano Olha, velho Você é louco, tio Tenho medo de cair, rapaziada Tô indo aqui mais na mãe, tá ligado? Puxa, é muito bruto, rapaziada Você é louco A XTZ aqui também, tá ligado? Ó É louco, rapaziada Ela arrasta tudo, mano Aqui não tem o que essa XTZ não leva, rapaziada Você é doido, ó Diz aí que essa XTZ aqui não passa, rapaziada Olha, rapaziada Você é louco, ó Se quiser é braba demais Você é louco Tem um cortão de giro Eita, rapaziada Pega, mano Deixa o likeão, rapaziada Certo? Pra tá ajudando aí, mano Pra tá incentivando a continuar cozido A tria tá em cena, viu, rapaziada Aquele menino aqui Que é que tem uns buracos, mano Ó E daí pra ver, ó E aí, rapaziada Agora o sol tá na nossa casa, ó Nós estamos contra o sol agora aqui, né, rapaziada Agora Quase caiu no mundo, rapaziada Vamos devagar aqui na manha, né, rapaziada Aquele pique, ó A alma que aqui tem A XTZ, hein A XTZ passa tudo, mano Eita Tem que subir Bora, XTZ Não vai me deixar, né, morro lá agora, mano Eita, nós O que isso que eu vi Eita Olha a cena, rapaziada Deu ruim, família Deu ruim, deu ruim Tem que ligar pro parceiro Marcos agora, hein, rapaziada É, rapaziada É, prosseguindo, tá ligado Pedir ajuda aqui do Da PRF, mano Eles entenderam aí no meu lado Quero agradecer a eles aí, entendeu E a paz de noite, mano A trilha zona hoje foi braba demais, certo, mano Eu vou fazer aquele lanche, mano Tô com fome demais, rapaziada Então, eu vou falando aqui pra vocês, hein, mano A XTZ é braba demais Ela é muito forte, velho Vocês pensam assim Ah, porque ela é pequenininha Sei lá o quê Aí que é bom, mano Ela tá com os ferros Arrasta tudo, velho Areia Chão de pedra De terra De tudo, rapaziada Faz aquele lanchezão Eu vou lá pro parceiro Marcos Devolver a moto dele, certo E volto com vocês já já, rapaziada Pra você só vai ser um corte, tá ligado Então, vamos lá E vai ser rapidão E Que ela é transportar, né, filho Aí, rapaziada Chegando aqui, certo O parceiro Marcos Acho que já tá aí dormindo, mano Ó, fechou a porta Deixou aí a garagem aberta, certo Então, rapaziada O videozão de hoje foi esse, certo Espero que vocês tenham gostado Já deixa o like Se inscreva no canal Se inscreva lá no Instagram E, rapaziada Não esquece, hein Vai ter videozão aí Brabo demais, mano Então, fique ligado no canal, certo E a XTZ do mano tá aí, rapaziada Se eu conseguir uma, rapaziada Deu conta Pra fazer trilha mais o parceiro Marcos, certo Tô quebrado demais, mano Até que foi bom Mas deu ruim, velho Vou ficando por aqui Valeu e fui, rapaziada